Dessas corridas nos últimos tempos Vamos pegar desse século Não sei se você fez uma listinha Mas quais corridas Foram as melhores Pelo menos nos últimos 10 anos E nesse século Nossa Vi 10 anos Eu acho melhor ficar nos últimos 10 anos Do que no século Porque senão tem corrida pra caramba A gente vai ficar aqui até não sei quanto Pegando então dessa pra cá Vamos lá Esse marco de 10 anos pra cá Desse marco de 10 anos pra cá Nossa Eu gosto Eu gosto mesmo dessa Do Canadá Essas Eu gosto muito Da Corrida da Itália Do ano passado Eu adoro aquela corrida da Itália Eu acho demais Eu vou ficar na vitória do Gasly Eu acho que o GP da Turquia também foi legal Por tudo que envolvia aquele GP Foi bacana Foi divertido Eu não fiz a listinha Porque não deu tempo De pensar Nessa listinha Acho que eu preciso de um pouquinho mais de tempo Pra trazer Porque em 2012 Teve corridas muito boas Porque em 2012 Foi uma temporada Incrível Incrível mesmo Brasil 2012 Foi do Huckenberg Com Hamilton Exatamente Exatamente Bela corrida Bela corrida Aquela da Áustria Brasil 2012 Foi legal também O pessoal tá colocando aí Brasil 2016 Eu confesso que eu não me lembro 2016 Mas acho que tinha umas coisas legais É meu 2016 2016 2016 Não foi a que o 2016 foi a da chuva Que o Verstappen Veio passando todo mundo É Ah pode ser Essa é boa mesmo É uma boa corrida E 19 Foi que o Brasil Segurou o Hamilton no final É Que deu acidente Entre as Ferrari Também Foi uma boa corrida também GP do Bahreiro de 2014 Hamilton em Rosberg Que inclusive está Eu tenho É A gente está todo junto Nós três estávamos aí Nessa salinha Da sua casa Que não era tão chique Como era hoje Né Nega Exato Com os cabelos em pé Comemos um churrasquinho Antes Lembra? É Comemos um bom churrasquinho Antes Tem razão Eu fiz uma listinha aqui É Eu fiz agora Inclusive Tentando Pensando Porque senão Se eu viesse com uma lista pronta Ficaria mais Padocast Do que o PadocGP Então É verdade Eu comecei a pensar agora Assim Quando você levantou o tema Eu lembrei das duas corridas em Baku 17 e 18 É 17 Aquela vitória do Ricardo E que tem aquela cena Grotesca Do Lance Stroll Na reta de chegada Comemorando o segundo lugar E o Bottas passa ele E ele termina em terceiro É verdade É Que solta o negocinho Do carro do Rémi Foi uma grande corrida 18 Que foi a do pneu do Bottas Estourando Que o Grosjean bate O Grosjean sai de último Para sexto E bate no safety car E culpa o Erikson Aquela corrida é maravilhosa Coloquei Brasil 12 e 19 2012 Aquela corrida que o Huckenberg Tinha tudo para ganhar E aí ele bateu no Hamilton Quem ganhou foi o Button Então talvez o Button Tenha vencido as duas melhores corridas Da década Talvez Canadá e Brasil Mas foi a corrida também Que deu o título Para o Vettel Brasil 19 Foi a do Gasly segurando o Hamilton Na linha de chegada Vitória do Verstappen Drama do álbum E tal O GP da Europa De 2012 Que é Para mim A grande atuação Da carreira do Alonso Em Valencia Que ele Numa pista em que Praticamente ninguém Passava ninguém Ele passa o pelotão inteiro Ganha a corrida É espetacular Pode do Schumacher Pode do Schumacher De Mercedes Verdade Bonito mesmo Mas é o que você falou Temporada 2012 Foi incrível Maravilhosa Maravilhosa Eu lembrei agora Tem uma corrida também Que eu gosto muito Não pela corrida em si Mas pelas disputas Eu acho que o Silverstone 2019 Com aquela disputa Entre o Verstappen E o Charles Leclerc Foi muito legal Foi muito bom E os dois Assim Muito bem mesmo Lado a lado Roda a roda Foi bem legal E já era um reflexo Do que tinha acontecido Na Áustria Quando o Leclerc Domina aquela corrida E no final O Verstappen Vai e consegue a vitória Também foi Foi legal E tem duas corridas Na Alemanha 18 e 19 18 decide o campeonato Porque o Vettel Entra no No Mercúrio Retrógrado E 19 Aquela corrida Em que Todo mundo pegou A pista de Dragster A Mercedes Estava vestida A Mercedes Estava Maluca Ninguém sabia O que fazer Naquele dia Toto Wolff Estava vestido Igual o Vitor Martins Em Blumenau E deu tudo errado É verdade Até com a boina Igual o Vitor Martins É uma maravilha Que saudade de Blumenau Bom dia Brasil Eu lembro Quer ver Vocês citaram a Alemanha 2019 A corrida da Turquia O ano passado É Eu coloquei Eu coloquei A imprevisibilidade Também Né Evelyn Eu acho que Pra mim A melhor corrida Do ano passado Foi a da Turquia Não Mulca